Mecê, mecê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, Dom Afonso Nunes, recebi o futuro presidente de Angola, de nome é Alberto Costa Jr., Abel Xivucovucu e Filomeno Vieira Lopes. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família, como trazemos aqui já no Facebook, aqui no YouTube ainda não, mas estamos a trazer aqui de novo, é isso mesmo, Dom Afonso Nunes recebeu ontem Adalberto Costa Jr., futuro presidente de Angola, e Abel Xivucovucu, futuro vice-presidente de Angola, e Filomeno Vieira Lopes. E é isso mesmo, na sua catedral. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, inscreva-se no canal, que é muito importante para nós, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta. Mano, é de extrema importância vocês fazerem isso, ok? É basicamente isso, porque nós queremos bater 100 mil inscritos, e isso só irá acontecer com a vossa ajuda. Agora, você que está me vendo a partir do Facebook, já sabe o que fazer, siga meu Instagram, o link está na descrição, família. Nos ajude a bater essa meta, ok? Deixa aquele like maroto, aquele comentário que só vocês sabem fazer, que eu curto pra caramba, e aquelas partilhas top, ok, família? Então, sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, como vocês sabem, né, Dom Afonso Nunes, há tempos atrás, veio a não sei o que, falar coisas, entre outros. Só que, recentemente, o mesmo também veio, quando ele descobriu a verdadeira face do MPLA, pós-morto de José Eduardo Santos, ele atirou barras, atirou farpas, entre outros, né? E nos surpreendeu, ou surpreendeu a todos os angolanos, quando mesmo recebeu em audiência o Adalberto Costa Júnior, família. É isto mesmo, né? O presidente da UNITA, e candidato a presidente da República, engenheiro Adalberto Costa Júnior, encontrou-se com sua santidade o bispo da Igreja Tucuísta, de nome do Afonso Nunes, na sede social administrativa eclesiática universal em Luanda. O líder da UNITA partilhou com o líder religioso a visão do seu partido e dos seus parceiros sobre o processo eleitoral em curso em Angola e reafirmou o compromisso da UNITA para as eleições livres, justas e transparentes, bem como o empenho da manutenção da estabilidade política no país, antes, durante e depois das eleições. Acompanharam o presidente da UNITA na visita ao bispo da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, o vice-presidente do partido, Arlete Chimbinda, e os líderes do Bloco Democrático e o projeto político para já servir Angola, Flamengo e Vera Lopes, e Abel e Palanga Xivucovucu, né família? É basicamente isso. Vamos lá ouvir aqui, basicamente, o que Afonso Nunes disse sobre essa recebida ou essa ida de Adalberto Costa Júnior à Igreja, entre outros. Ok? Vamos lá ouvir aqui os dois deles a falar. Let's get it! A visita do presidente da UNITA e a sua comitiva, o que é que representa a Igreja? Primeiro dizer que são filhos de Deus, acharam bem vir consultar, conversar com aquele que é o pastor das ovelhas, colocar suas preocupações, ouvir também da nossa parte aquilo que é o conselho útil, e, sobretudo, no momento que vivemos, sabe que estamos prestes a realizar eleições gerais. Então, a direção da UNITA achou bem vir à Casa de Deus e nos visitar e trazer suas preocupações. Conversamos bastante e ouvimos suas preocupações, também demos nossos conselhos para que tudo corra bem, segundo a vontade de Deus, para que Angola, por dia 24, continue ainda a marchar, e que a vontade soberana de Deus que será manifesta através do seu povo, seja este a ditar o rumo do país. Uma das grandes preocupações da sociedade civil, no que toca às eleições próximas, são os discursos musculares. Os líderes da igreja têm estado a falar sobre isso, a reiterar as jovens. Conseguiu passar esse tipo de mensagem? Sem dúvidas. Já disse que temos a grande sorte. Os nossos políticos são cristãos e eles nos ouvem e sabem que durante um tempo para cá, também os discursos mudaram e hoje ainda falamos sobre essa matéria. Esperamos que os cinco dias ainda de campanha que ficaram também sejam de discursos construtivos, discursos que somente espelham aquilo que vão fazer, não aqueles que possam incentivar a violência. Eles também estão preparados para a violência, ninguém está aqui que quer violência. Ouvimos bastante os seus pronunciamentos, nós também aconselhamos. Esperamos que estejam no povo angular, porque às vezes os que jogam no campo são aqueles que começam a luta, às vezes contendas começam nas bancadas. Então esperamos que nas bancadas não saia lá a confusão, que tudo corra segundo a vontade de Deus. Já disse que Deus que é no meio, o povo confirma. Então esperamos que assim seja, discursos musculares, não são estes os mais apropriados que nós queremos no nosso país. E o seu silêncio, o presidente da UNITA ouviu bem e ele também expressou a sua vontade de continuar nessa sende, desprimir aquilo que são os seus argumentos que têm políticos para, se forem eleitos, poderem de facto implementar. Pensamos que é esse caminho que devemos seguir todos nós angolanos, limitar, digamos assim, aquele sistema nervoso de levantar sempre questões que podem criar dificuldades. Pensamos que as partes agora estão a caminhar bem. Agora o poder está nas mãos do povo, que vai decidir no dia 24. E será esse o resultado que esperamos que seja aceito por todos, no sentido de que haja continuidade de Angola, uma Angola nova, próspera e que saberá sempre colocar os seus filhos no lugar que merece. e pouco a pouco ir se limitando e eliminando, digo, a pobreza e a miséria que ainda existem. Está preparado para receber todos os líderes políticos? Sem dúvidas. Aqui em casa, sabe que a igreja está com isso de todos, não é? A igreja mãe pode existir, que é de longe, mas esse que é mãe daqui desse país, aquele que abriu o caminho, não pode fugir dos seus filhos, tem que receber, ouvir e também poder orar por eles, e que caminhe bem na senda daquilo que é a paz, a tranquilidade, a harmonia, que sempre pretendemos. E nós estamos satisfeitos com essa visita. Hoje, dia 17 de agosto, o dia também que é completo o tempo, 10 anos. Recebeu boas garantias do candidato Alberto Costa Júnior, que seja presidente da República, numa parceria com as igrejas? Também fizemos essa pergunta e não podia faltar, não é? Estão numa corrida, o povo vai decidir, segundo a vontade de Deus, não deixaríamos de perguntar se, de facto, será sempre esse procedimento, criar depois a cordialidade que é necessária, a paz entre as várias instituições que existem. Pensamos que passamos essa mensagem, também encontramos essa receptividade da parte do presidente da União. E agora esperamos que o povo, dia 24, possa ditar o rumo do país. Uma orientação que não se pode calar, qual é a orientação que deixou para o líder? A orientação é que, como cristãos, não tirem o casaco de cristãos, continuam sendo cristãos. Em qualquer momento, sejam políticos ou governantes, que continuam a ser cristãos. E isso é, de facto, o elemento mais importante que colocamos naquilo que foi a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Sr. Presidente, uma visita que se impõe à Igreja Pocuísta, quais são as orientações que recebeu da sua santidade do Anfonso Nunes? Bom, antes de mais, dizer que nós fizemos uma pausa nesta campanha eleitoral. Nós estamos a cinco dias do fim da campanha e hoje tivemos um dia, esta é a última audiência, um dia muito rico, particularmente com este fecho do dia, a oportunidade de encontrarmos aqui a inspiração necessária e boa para os desafios que nos distanciam ainda do fim desta campanha. Nós tivemos uma belíssima oportunidade de dialogar, foi uma excelente oportunidade de partilha também sobre o nosso desafio comum do país e, como é óbvio, nós somos pessoas cristãs. Nós fomos pedir também as bênçãos da Igreja para um desafio que tem complexidades, tem riscos, no sentido de todos nos puderem ajudar a abordarmos as eleições e o pós-eleições, num ambiente de absoluta tranquilidade, longe de qualquer instabilidade, de qualquer violência. E, acima de tudo, nós estamos pedindo que sirvam de pontes ao diálogo institucional. Esse diálogo institucional que todos os angolanos nos dão a entender que esperam de nós, que nós não temos tido nenhuma dificuldade em dizer que nós estamos disponíveis, não há, no que nos diz respeito e particularmente a mim, qualquer dificuldade em dizer que é bom que nós possamos conversar. É bom que numa abordagem de umas eleições em que a UNITA aparece com uma forte proposta de alternância, de ser poder político, que nós possamos dialogar com quem tem hoje, por exemplo, o poder político. Isso é positivo e é necessário para acalmar os espíritos de todos e esta visita vem-nos trazer uma boa carga espiritual para os desafios que vêm aí. Enfim, sem dúvida, tivemos uma recepção muito positiva, recebemos também uma boa literatura que nos vai levar a ler um pouco mais nos próximos tempos, mas isto é uma obra impressionante, como vossas excelências também já deram conta. E, portanto, uma igreja angolana. E, portanto, com esta obra foi medite o maior templo de África. E, portanto, é importante. Estamos muito satisfeitos em cá estar. No exército das prioridades que o seu partido traça, também consta o contato e a parceria com as igrejas? Está a fazer essa pergunta a alguém que já lhe afirmou que é um cristão, mas que tem consciência que o Estado é laico. Mas é preciso afirmar que a obra das igrejas é ampla e é fundamental. Nós temos um país com desafios enormes. Se alguma coisa esta campanha nos demonstrou, foi uma visão de um país extremamente pobre. Um país onde uma parte substantiva da sua população não vive só na pobreza, vive na extrema pobreza, na indigência plena, na exclusão, no desemprego. Há muito sofrimento. E a obra social da igreja, o complemento educacional, o complemento assistência, são parcerias incontornáveis e absolutamente necessárias que qualquer governo precisa de ter. Sr. Presidente, a Unida vai continuar a apelar o já paradigmático slogan, votou, sentou. Nós sempre dissemos que não se senta nas assembleias. Há quem nos queira desviar daquilo que nós temos dito. O votou, sentou é absolutamente necessário. Mas não lá dentro, da assembleia. Votou, sai da assembleia e fica nas imediações. Mas razões. A razão fundamental que nos está cada dia a reafirmar a nossa chamada a estar acertada vem das instituições que não respeitam as leis. Como os senhores jornalistas estão a acompanhar e qualquer angolano atento, há uma escandalosa falta de respeito pelas leis. Nós estamos num processo onde o governo não publicou as listas provisórias dos cidadãos que se inscreveram no registro. Entregou à CNE o ficheiro evado de mortos e de dupla inscrição. Isto é crime. O presidente da CNE que recebeu este ficheiro não auditou o ficheiro. Acha que estes cidadãos não sabem que estão a violar as leis? Acha que, sendo magistrados, na sua maioria professores de direito, não têm consciência que estão completamente a violar? Então, tu diz-nos que há um propósito. E o que a CNE fez? Entregou ao Tribunal Constitucional os ficheiros sem tirar de lá, sem expurgar aqueles cidadãos que não podem votar, os mortos e os outros. E o Tribunal Constitucional recebeu tranquilamente. Portanto, veja isto. Eu estou a fazer aqui um passeio, até com alguma boa disposição. Isto é muito grave. Os juízes do Tribunal Constitucional, mais do que quaisquer outros magistrados que defendem o interesse de todos via Constituição, não deveriam aceitar receber isto que viola a lei. Mas aceitam. E estão silenciosos até hoje. Estes ficheiros já lhes foi entregue há muito tempo. E, portanto, nós estamos a cinco dias das eleições sem publicação dos cadernos. O votou, ficou lá. É uma necessidade que o governo, todos os dias, nos está a dizer que nós temos razão. Porque nós temos que defender a segurança do voto. O cidadão que vota hoje não confia num governo que não respeita a lei. Não confia na CNE. Os senhores que nos acompanham no comício, estão aqui alguns, ouviram o que as pessoas estão a pedir. Não sou eu que digo. As pessoas pedem. Fala da CNE. Ficam a gritar. Eu tenho que falar da CNE. E isso ocorre um pouco por todo o país. Porque há hoje uma maturidade do cidadão. Tem consciência do desafio. Agora, é óbvio que isto está a perturbar quem tem outras intenções. Nenhuma lei proíbe. Quero dizer, os seus jornalistas são angolanos, são pessoas eruditas, de certeza. Convido-os a estudar as leis. Os senhores vão verificar que não há nenhuma violação. Pelo contrário. A única circunstância da lei dos 500 metros é aplicada para quem perturbe as assembleias. Para quem não o faz, pode ficar a distância menor, inclusive. Então, nós temos estado absolutamente assertivos. Temos estado a defender a segurança do voto. Porque não há pior de uma eleição onde depois a verdade do voto é deslocado para quem tem medo da democracia. O nosso governo, com todos estes atos, está-nos a demonstrar que não cresceu, não evoluiu, não maturou, não se preparou para uma circunstância de alternância. E a alternância é normal. A vida continua tranquilamente. Nós vamos respeitar seguramente a continuidade do Estado. É uma garantia. Então, voltamos à Igreja, inspiradora, para dizer que nada melhor do que um ambiente espiritual que nos reforce as nossas energias, as energias físicas e as espirituais, para um desafio que não é fácil, mas para o qual nós também há muito nos preparámos e nós pensámos que, de facto, estamos de bom caminho. Que o Altíssimo nos ajude a fazer a defesa do voto e da sua segurança. Muito obrigado. Muito obrigado. Família, é basicamente isso. É isso, família. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentam para que está para a notícia. Vocês não sabem, então, saber a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a Família de Cionantes, para aprender a Família de Cionantes, a Família de Cionantes continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Quero a sua opinião, que é muito importante. Até um dia, até um dia. Até um vídeo. Até um vídeo. A MESTV. A TV é que chega até você. A TV é que não vai jogar você, uma negra.